Oi, gente, é que aí me ensinou muito ainda mais um vídeo, é o seguinte galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal E eu estou aqui junto com duas convidadas muito especiais, tô aqui com a Jutz e com a Carol Nossa, super animação aqui né gente, super legal Beleza, é que é o seguinte galera, hoje vai ser um vídeo bem da hora Porque nós vamos fazer uma coisa que eu trouxe há muito tempo atrás aqui no canal Que é a ligação aleatória que eu gravei junto com a Zizi Então eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem, cliquem no card pra vocês assistirem aquele vídeo que eu gravei com a Isabela Foi mano, sei lá, dois anos atrás que eu gravei Não, foi muito tempo atrás Não, foi de 2011, velho Não, foi de 2014 Meu anjo, 2011, eu nem tinha Carol Não, eu tô falando Enfim galera, é o seguinte, vai ser um desafio no qual, por exemplo, eu vou ter que ligar pra uma pessoa aleatória Por isso que chama ligação aleatória, tá ligado Peguei Pegou, acho que é essa parte de exercício entendido A gente vai ter que pegar uma pessoa aleatória Pegar A gente vai ter que ligar pra uma pessoa aleatória E aí, por exemplo, a Durit vai começar a mostrar palavras pra mim E aí, no meio da ligação, eu vou ter que começar a incluir essas palavras no meio da conversa aí Vamos ver o que vai sair Então já deixa o like nesse vídeo E se inscreve no canal se você não for inscrito Porque tem vídeo todos os dias, às 18 horas aqui no canal, beleza? Então vamos que vamos galera Vamos Tá pronta, tá pronta Fala quem você tá ligando Eu vou arritimar Estou ligando para o meu lindo, querido amigo André Foi um menino que ela conheceu em um acampamento E ela vai, tipo, desde pequenininha nesse acampamento, pá Então eles são muito amigos Vamos ver que vai sair Sabe que eu nunca ouvi a voz do André? Ele ama a Tato, gente Vai O sonho dele é, tipo, conhecer os patinhos Vai Oi Oi Você pode falar agora, é real? Posso, posso Mano, mas você não sabe Eu tava subindo aqui Você sabe que eu tô com o pé zoado, né? E a p*** do elevador da minha casa quebrou E eu tive que subir de escada Ou seja, eu acabei de capotar E mano, tá doendo muito, André E f*** que, mano, também não tem ninguém em casa Eu vou ter que cozinhar, tio Tá entendendo? Eu não sei fazer nada Eu vou fazer comida nos cidades Uma p*** Você teve que fazer comida? Tive Óbvio, né? Nossa, olha Eu fiz comida A Flávia tava tocando o violão E o Deus tava, tipo, tocando a rua Tá, ouve Agora é sério o que eu quero falar Tá ligado a placa dos moleques? Tá ligado o quê? A placa Aham, sei Mano Eu soube daquele bagulho lá e tudo mais Que eles estavam socando Tipo, no acampamento Teve mó treta Que eu precisava te contar isso Que me contaram antes E aí, teve mó treta E os moleques começaram a socar Só que o Rio apareceu lá E, tipo, não tava com a mão toda zoada Lembra que estavam com a mão zoada? Quem que tava? Pera, eles começaram a socar a placa É, mano Como assim? Eu soube agora Eu só não posso falar quem me contou Mas eles começaram a socar a placa E aí o Rio chegou E eles zoaram a mão Quem que zoou a mão? Mano, mas por que que eles estavam fazendo isso? Mano, não sei Eles estão doentes Estavam socando a placa E aí o Rio chegou E eles tiveram que fugir Eles estavam correndo do quarto E, mano Sabe, virou mó treta do caramba Lá, juro Tava, mano Sei lá E aí, o Rio queria que a gente fizesse um trote em vocês Tipo, Halloween, assim, sabe? Pra, tipo, porque ele ficou muito p*** os moleques Que ele quebrou a mão e não sei o quê Só que, mano Eu nem tava no pique direito Sei lá Eu tava, mano Daqui a pouco tá acabando Eu vou pra porto Vai ser muito da hora Tipo, não quero treta, sabe? Vai ter muita balada e tal Tipo, tava chegando perto da balada do Pumas também Tipo, sabe? Aham Aí que os moleques começaram a negar Que eles estavam socando a placa Porque, tipo, acho que dois estavam brigando E começaram a coisar a placa Porque ficou, tipo, com muita raiva, mano Um até bateu na placa Quebrou o dente, velho André, como você não tava lá, velho? Quando eu soube isso, eu comecei a rir tanto Você não tava no quarto como, velho? Como você não viu isso? Aí tiveram, tipo, dente quebrou E fica, mano, sei lá, f*** Vou botar durex, sabe? Tipo, mano Eu ri muito Só que eu não sei quem quebrou o dente Só que a mão foi ou o Daniel, né? Porque ele tava com a mão quebrada Ou quem mais tava? Caio Exatamente Que pegou a menina lá Qual o nome dela? Véi, sei lá Só sei que tava, mano Tava f***, velho Tavam, tipo, fazendo aquilo de brinquedo, sabe? Socando a placa, mó Tio, sem noção nenhuma Certo Véi, você como... Como você não soube disso antes? Sei lá Deu treta mesmo Que ele caiu E o que você achou dessa história toda? Não sei É meio ok, né? E se eu te contar que você tá no canal da Bibi Tato? Ai, Angeli Que p***, pare, velho As coisas que você faz eu passar Não, vem p***, gente Ai, você caiu direitinho Mano, você não se confiou de nada, mano Olha a história que tava com a mão quebrou o dente Não, eu tava com a mão quebrou o dente Não, eu tava com a mão quebrou o dente É, então, tipo Aham, tá Tô pegando Eu tô mandando mensagem pro Oliver Porque eu achei que você tava zoando a gente Tô mandando mensagem pra ele agora Eu comecei a... Sério, eu fiquei com medo Do recadinho Porque vocês iam fazer uma... Vocês iam fazer alguma coisa Descobre a gente Três anos de outubro Não, vai tão... Nossa, não Ele caiu de outubro Pronto, galera Agora que a Carolina já ligou pro amigo dele Deu tudo certo Ele caiu direitinho Vamos agora pela próxima ligação Que é a ligação da Druid Pra quem você vai ligar? Pra Bianca Flaris Bianca Flaris Aliás, é a próxima que vai aparecer aqui no canal, velho Já tô combinando de gravar com ela Juro Ela tá pedindo faz muito tempo Então, já já A Bibis tá aí no canal Vamos lá Já tá com as palavras da Druid Alô Bibis, Bibis Tá me ouvindo? Mano, eu tô muito bad, Bibis Juro Eu não tô aguentando mais, velho Por quê? Tchau, eu tô pensando, tipo, em tudo que eu vou fazer ano que vem Tá ligado? Se eu não passar na faculdade Juro, eu tô pensando, sei lá, velho Virar a monitora lá do acampamento Mundo da forma Sei lá, velho Juro É muita pressão E eu acho que eu não vou aguentar Eu vou ficar, tipo, o primeiro semestre sem fazer nada Porque é muita pressão E eu, tipo, tenho quase certeza que eu não vou passar, tá ligado? Ai, me solta que eu não vou bateria Pera aí Deixa eu achar uma tomada aqui, ó, pedindo Nossa, velho, juro Eu tô muito bad, velho Tá tudo dando errado Tudo, tudo Tá reconectando Conecta, por favor Mano, tá tudo dando errado Tá ligado que meu pai tava ruim do pé Naquele te estourado tendão, pá Não, você não tinha me contado Eu não falei? Enfim, ele já tinha melhorado Ele tava de volta agora Só que, tipo, ele piorou pra caraca Ele tá, tipo, na casa da mãe dele E ele tá andando de moleta de novo Tá, tipo, mano Não consegue mais se locomover de novo Ai, eu acho que eu vou ter que ir pra lá, tipo, essa semana, tá ligado? Sim Pois é Onde ele tá? Agora, na casa da mãe dele Na minha vó, no caso E é? Que é muito longe de casa Nossa Eu ouço, mano Mano, eu acho que tá todo mundo com essa pressão, tá ligado? Tá todo mundo, tipo, pensando no c****, mano P*** eu Sim, velho Ah, mano, sei lá Não sei se eu tô aguentando mais ficar sozinha, tá ligado? Porque, tipo, eu não consigo mais fazer nada aqui em casa Tipo, coisa de cozinha Como assim sozinha? Tipo, eu tô sozinha em casa E daí, mano, eu tenho que cozinhar e lavar roupa E lavar sei lá o que E, tipo, as coisas começam a acabar E eu não faço ideia de comprar no mercado, tá ligado? Tipo, mano Preciso tempero louco, véi Eu, tipo, sei lá Eu não sei fazer esse tipo de coisa de gente grande, mano Agrião, noz moscada, pimenta do reino Juro, eu tô, tipo, pedindo sushi todo dia Mano, você tá ligado com o Tatinho, né? É muito moleque gato, Bipo Que fica me chamando pra sair Nem não sei o que eu tô pensando nisso Enquanto eu tô, tipo, com pressão de vestibular, velho Eu sou muito, muito cagada Não juro De mundo, né, velho? Oxe, da onde você acha? Ah, é Top Top Mas, mano, tipo, não dá pra, véi Sair, tipo, festa de Halloween Esse tipo de coisa E ficar pensando em pressão de vestibular E, mano, agora tem Enem Eu não sei o que eu faço nesse feriado Certeza que eu vou pra algum rolê Que eu vou dar PT Guspir tudo Isso tá f*** ainda noz, mano Porque, tipo, eu também tô assim Eu tô, tipo, mano, eu não queria ficar o feriado inteiro preso em casa Tudo aí, né, tá ligado? Pois é, eu também não Mas, tipo, eu acho que eu vou ficar Porque, mano, juro Mano, se eu sair Eu não vou conseguir aproveitar, sabe? Eu vou ficar pensando que eu devia estar estudando e pá Nossa, e eu também, tipo, tá acabando minhas roupas aqui Porque quando eu vou pra lá Tipo, pra casa da minha mãe Eu deixo a roupa lá Lava lá E eu não trago de volta Então, tipo, meu moletom da Didas tá lá Meu moletom... Todos os que eu uso tá lá também Ai, f***, mano E, juro, tá todo dia, mano Cada vez mais fogo, juro Porque não dá Eu não saio mais com ninguém, velho Por favor, me dá um conselho, Bips O que eu faço agora? Mano, eu não sei, velho Porque, tipo... Juro, a minha vida tá uma m*** Don't know what to Calma, Bips, relax Então, tipo, mano Muito menos que falar, tá ligado? Eu só sei que, tipo... Ó, o Ana já acabou Relaxa, tá bom? Ah, então A mesma coisa que é real É que, mano, tá todo mundo Essa f***, essa pressão Que, mano, tem um monte de gente Tipo, iria sair do colégio E, mano, entrar na faculdade E, por exemplo, não vai conseguir Ir por não dinheiro Nossa, velho, juro A gente tem que, mano Fazer alguns churrascos de sala, juro Pra depois desses Enem tudo Tem carvão aqui em casa A gente faz aqui em casa mesmo F*** A gente só tem que, tipo, desabafar com tudo isso Depois que acontecer tudo, velho Sim, mano Pra tirar as dores Nossa, mano Vai tá todo mundo muito bege No final do ano A gente... Muito Bips Alô Oi Que susto Bianca, velho Não dá pra te ouvir, tio Oi Oi, Bips Tô com medo Aquele filme que a gente assistiu Na casa dela Parece muito Nossa, eu tô espiada Bianca Eu tô com medo Bianca Meu Deus, Bianca Eu tô falando Mil séculos aqui Você tá me escutando agora? Tô, agora eu tô Nossa senhora Quem tá com você? Olá 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 4 milhões de pessoas Gata Ela tem choque Tá me escutando? Eu me escutando Ai, baby Olá, Bips Eu odeio vocês Nada muito Mas é foda do conselho de vida Mas eu usei Não, é sério Eu usei esses conselhos mesmo A gente vai usar A gente vai usar os conselhos Eu não inventei a história Só que tava aparecendo palavras Eu fui colocando no meio Mas é a história real, meu Ah, foi Muito mais Você tá me estrauda, né? Não fica verde Eu ia... 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 Eu tava aqui Água em... Por sua causa, filha da... Ah, agora é por causa da Tata Você deu o view pra ela Ai, que bom Nossa, falou Oh, beijo Mas very thank you Ok You know I love you, right? Yes Really, really I do A lota, a lota Beijos, slayers Beijos Boa noite Melhoras I love you Boa noite Calma, calma, calma Pra você que tá assistindo esse vídeo agora Eu acho que você está esperando ver agora a minha ligação Exatamente, galera Só que quando eu fui ver Esse vídeo ficou com 20 minutos Ou seja, muita coisa Então vamos falar o seguinte Eu vou postar esse vídeo ainda hoje Às 21 horas, ok? Então estejam aqui 21 horas no canal Pra assistir a parte 2 Que é onde eu ligo E, mano, foi a mais engraçada de todas Eu acabei de assistir o vídeo Eu tô rach... Mano, eu rachei o bico de assistir Todo mundo que viu tá rachando o bico Foi muito boa a ligação Vocês não podem perder, galera Então, 21 horas aqui no canal Parte 2 Beijão Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Porque tem vídeo todos os dias Às 18 horas É isso aí Beijão pra vocês E... Falou Tchau 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 Tchau